Hoje o Paraná amanheceu 11, estão levantando a bandeira, a bandeira da oportunidade, a bandeira da educação, da segurança pública. A onda 11 contagia o Paraná. Na caminhada da vitória, uma multidão trouxe cor e alegria para a campanha que mais cresce. Firme e forte rumo ao segundo turno. Forte Sida, 11! Sida, Sida! Sida, Sida! Vai, Sida! A vitória será do povo paranaense, elegendo a primeira mulher a governar o Paraná na sua história. Juntos, a bandeira que nós honramos é esta bandeira. Que nós honramos dia e outurnamente, juntos, a vitória do 11. Cada um de vocês arrumar 11 votos por dia. A Tchel dia 7 e a vitória do povo do Paraná. Vem pra rua, vem com Sida, vem com a gente. Sida, 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 Sida 11! Sida, a mudança já começou. Na política, como tudo na vida, existe o jeito certo e o errado de fazer as coisas. É uma questão de escolha. Eu escolhi trabalhar pelo Paraná. Sempre com honra e verdade. Sou ficha limpa. Vem comigo. O Paraná pode ser firme, forte e bom ao mesmo tempo. O Paraná é 11 porque Sida tem propostas. Sida vai gerar 300 mil empregos. Escola digital, com internet superpotente, robótica e realidade virtual. Sida vem, Sida faz, Sida vai fazer muito mais. Mais polícia nas ruas. Tecnologia e inteligência para combater o crime. Reforço da divisão de combate à corrupção. Sida vem, Sida faz, Sida vai fazer muito mais. Programa Saúde Mental, o primeiro para combater depressão e outras doenças mentais. Programa Corujão, com cirurgias e consultas fora do horário de pico, para zerar as filas. Sida vem, Sida faz, Sida vai fazer muito mais. Condomínio do Idoso, em casas da Coapar, com energia solar, lazer e assistência. Cooperativas digitais, com a chegada de internet ultra rápida nas áreas rurais. Sida trabalha, essa mulher não para. Eu estou com a Sida porque nesses dias que ela tem governado o Paraná, tem uma incrível capacidade de trabalho. Acorda antes da aurora e vai até tarde da noite. Ela vai dar aos paranaenses a condição de filhos do seu grande coração. Coração paranaense. Sida, corajosa e competente.